Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com paddles, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Salve, salve galera! Começando aquele famoso videozinho e hoje galera eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio Coloque suprimentos de preparador na fazenda do aço. Você precisa colocar um, então simbora. Vamos lá galera, como vocês estão vendo, já vou marcar aqui o local para vocês aqui no mapa. Fica aqui na direita de complexo da colheita e na esquerda de doca desleixada. Eu estou mostrando pelo replay que eu acho muito mais fácil para mostrar para vocês, tá? E fica bem aqui, tá vendo essa fazenda aqui? Marca qualquer canto aqui. Marcou aqui? Só de você estiver caindo você já vai encontrar o primeiro aqui na curvinha dessa rua aqui, tá vendo? Você já vai encontrar o primeiro que é esse local aqui, beleza? E seguindo reto aqui nesse caminhozinho aqui, você já vai estar encontrando o outro. Tá vendo? Tá ali na frente, um aqui também. Aí subindo aqui atrás dessa casa você vai encontrar outro também. E para finalizar, vindo aqui para o ladinho, você vai encontrar outro aqui, beleza? Você tem quatro locais, você só precisa de um. É só você rodear aqui, tem um ali, ali naquele canto, outro ali, outro ali atrás da casa e outro aqui, beleza? Bom, como eu te ajudei, peço para que você me apoie no Fortnite com o código GabrielGF como uma forma de agradecimento pela ajuda no desafio. Deixe aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e esse foi o vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fique com Deus e até o próximo vídeo.